Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou indicar pra vocês 5 autores que fogem desse eixo Estados Unidos e Reino Unido. Primeiro de tudo eu gostaria de avisar que este vídeo aqui, no caso, esse início, está sendo gravado em um dia completamente diferente do que eu gravei o restante do vídeo. Porque enquanto eu estava editando eu percebi que o arquivo corrompeu e aí eu perdi o início do vídeo. Então a partir da segunda indicação é provável que eu tenha mudado de cabelo, de roupa e também alguma coisa aqui da minha estante porque eu já devo ter me dado alguma coisa de livro de posição. Mas assim como o meu eu do passado indicou vários livros legais, o meu eu do presente também vai. Então eu vou indicar pra vocês 5 autores que são muito legais e que os livros também são muito bons. E, sem menos enrolação, o primeiro livro da lista é Círculo, da trilogia Angels Force, do Matt e da Sarah que tem dois sobrenomes que eu não vou me atrever a tentar falar. Essa trilogia se passa bem no interior da Suécia, que é justamente onde esse casal que escreveu o livro, eles são originários. Eles dois têm esses sobrenomes que são, tipo, impronunciáveis no português. Esse casal, eles são bem ligados nessa coisa de cinema e foram eles que ajudaram ali a produzir. E, enfim, estavam ali na equipe da adaptação de Círculo, que é muito legal. A história desse primeiro livro a gente conhece um grupo de várias meninas que são completamente diferentes, mas que elas descobrem que elas fazem parte de um círculo de bruxas e que elas vão precisar se unir pra impedir que uma força maligna que está tentando ali dominar a Terra consiga suceder o seu plano e o mundo acabar. Basicamente é isso. Só que a grande questão é que elas são completamente diferentes. E elas fazem parte de grupos sociais diferentes, então, ao mesmo tempo que elas se odeiam, porque elas são muito diferentes, elas não podem se unir o suficiente porque, senão, essa força maligna vai identificar quem são essas bruxas, porque, né, duas pessoas que nunca se falaram, do nada começaram a se falar. Tem alguma coisa esquisita. E aí, isso daqui, como eu falei, faz parte de uma trilogia, mas, infelizmente, só o primeiro livro chegou aqui no Brasil, né, pelo título de Círculo. Mas, de qualquer forma, eu amo esse livro e eu vou continuar indicando ele mesmo assim, mesmo não tendo a continuação. É uma história muito legal pra você, pelo menos, começar. E depois do finalzinho a gente pode até fingir que não existem outros dois livros. A Nicole Dennis-Bahn é autora de Bem-Vindas ao Paraíso e, assim como o livro, ela também é jamaicana. E o livro, ele se passa inteiro na Jamaica. E é muito legal ver o como que tudo isso aqui estava acontecendo lá na década de 80. Esse livro aqui, eu já não recomendo ele pra todo mundo, porque eu acho que você precisa ter ali a sua saúde mental em dia, porque esse livro aqui é bem pesado em alguns aspectos. Esse livro tem alguns assuntos bem delicados, como, por exemplo, homofobia, racismo e abuso sexual. É uma leitura que pode te deixar um pouco incomodado, mas a autora, ela escreve de uma maneira muito boa, que você vai ficar curioso pra saber o que está acontecendo dentro dessa história. Eu não sei exatamente se a Jamaica de 2020 é igual a essa Jamaica que ela descreveu, né, já que isso daqui se passa no passado, mas fica aí a indicação, porque realmente é uma história muito legal. Indo então pra uma leitura mais levezinha, nós temos Kevin Kwan de Podres de Rico, essa trilogia incrível que eu amo. O primeiro livro é o Asiático de Podres de Rico, o segundo é o Namorada Poder de Rica, e o terceiro livro é Rich People Problems, que eu espero que chegue pela Editora Record no ano que vem. O Kevin Kwan, que é o autor, assim como os seus personagens, né, eles são de Singapura, e é muito legal ver a perspectiva dele sobre esse universo de asiáticos, literalmente, muito, muito, muito rico. O primeiro livro, ele se passa praticamente todo em Singapura, enquanto o segundo se passa quase todo na China. No primeiro livro, a gente conhece a Rachel e o Nicholas, que são namorados há muito tempo, mas eles moram em Nova York, e a Rachel não conhece quase nada sobre a vida dele. Quando eles, então, vão para um casamento do melhor amigo do Nicholas, lá em Singapura, a Rachel acaba descobrindo que o Nicholas não só é o herdeiro mais cobiçado de Singapura, como ele, na verdade, faz parte da família mais rica de lá. Então, assim, é muito legal ver esse choque que ela vai ter, e ela literalmente entra num universo de pessoas bilionárias, e é muito engraçado ver a reação dela, porque, com certeza, seriam as mesmas reações da gente, que somos réis mortais. Os dois livros são muito engraçados e é muito legal ver a forma que a Ásia é representada na visão de uma pessoa asiática, e não, né, de um estereótipo hollywoodiano. E ainda falando da Ásia, nós temos o Xin Xin Liu, porque esse vídeo aqui não seria meu se eu não incluísse esse homem. O Xin Xin Liu, assim como o Kevin Kuan, ele é asiático, mais especificamente ele é chinês, e ele retrata muito a China na trilogia dele, Lembranças do Passado da Terra, que, inclusive, tem aqui nos cards, eu nunca sei qual é o lado, um vídeo falando se vale a pena ou não ler a trilogia, e spoiler, sim, vale muito a pena ler essa trilogia, mas lá eu vou dar vários motivos pra você ler essa trilogia que é perfeita e que vai ter uma série na Netflix. O primeiro livro é o que, de fato, traz mais contexto histórico do que realmente estava acontecendo e está acontecendo na China, porque ele se passa no presente, enquanto os dois outros livros são mais pro futuro. É muito legal ver que o Xin Xin Liu, ele coloca a perspectiva da China dentro da corrida espacial pra tentar conquistar um espaço no futuro e jogar informações pro espaço. E é muito legal ver que ele colocou essa perspectiva, né, da gente estar liberando informações como uma coisa ruim, porque, de fato, os ETs vão ouvir a gente e vão vir aqui dominar a Terra pra eles. E, por último, mas não menos importante, temos uma chama entre cinzas da Sabata Ri, que ela é uma estadunidense, mas ela é descendente de paquistaneses. É muito legal principalmente porque eu vinha de leituras que eram muito cristãs, né, dessa coisa de Cristo, céu e inferno, de anjos e demônios, e nessa série não existe esses conceitos porque aqui ela colocou coisas da religião muçulmana, como, por exemplo, os Dijnis, que são seres mitológicos que têm poderes, e aqui, a partir do segundo livro, na verdade, a gente começa a aprender mais sobre eles, e a partir do segundo livro também a gente começa a aprender mais sobre essa questão de vida após a morte, que é completamente diferente dessas coisas cristãs que a gente vê por aí. E a história é muito, muito incrível. Fala sobre a Laia e sobre o Elias, que são duas pessoas que estão de saco cheio do Império dos Marciais. A Laia, ela é uma menina que ela tá sendo infiltrada de escravos dentro de Black Cliff, e o Elias, ele é um estudante que vai se tornar um máscara e que está estudando em Black Cliff. A Laia tá infiltrada porque ela quer resgatar o irmão dela, que foi sequestrado por um máscara, que é basicamente essa polícia desse universo fantástico que faz coisas ruins, como, por exemplo, matar e torturar pessoas inocentes. E o Elias, ele não quer se tornar uma máscara porque, justamente, ele não quer fazer parte desse universo em que coisas ruins estão sendo feitas na mão dessas pessoas. E, como eu falei, os dois, eles vão acabar se unindo e descobrindo esse objetivo em comum. E aí, menina, é tiro, porrada e bomba. E é muito legal. Então, esses aqui eram os livros dos autores que eu tinha pra indicar pra vocês. Se vocês já leram algum desses, me deixem aqui nos comentários. Inclusive, comente aqui embaixo outros autores fora desse meio, né, Estados Unidos e Inglaterra, que a gente pode comentar. E, se você ficou interessado em ler algum desses livros, aqui na descrição vai ter o link pra você ir lá na Amazon comprar. E, se você fizer isso, você vai estar ajudando muito o canal a continuar crescendo e a tirar certos projetos aí do papel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!